Aqui tem, aqui tem Belo Charme, aqui tem a Raquel que tá fazendo o maior sucesso, né? Porque o aqui tem dela realmente ficou muito legal. E, Raquel, você que já é uma artista, o tratamento Crio, o pessoal adora, né? É isso mesmo, pessoal. Estou de volta para falar sobre uma mega promoção da Belo Charme Estética. O tratamento mais top do momento, a Crio Lipolise. O tratamento que vai congelar e eliminar definitivamente as suas gordurinhas. Valor imperdível, duas vezes de R$ 175,00. E você ainda ganha três sessões de drenagem localizada, mais três sessões de ultrassom. A sua gordurinha vai congelar de tanto medo. Ah! Olha esse ah! É muito sucesso e realmente congela. Agora tem mais novidade, Raquel. É isso aí. Temos também um como cintura fina. Dez sessões de drenagem modeladora corporal, mais dez mantas térmicas com bandagem detox, mais dez hidratação corporal com colágeno. Tudo isso por apenas três vezes de R$ 166,99. Loucura, loucura, loucura. Não perca essa oportunidade, que só aqui tem. Gente, falando em aqui tem, você sabe que tem um aparelho, esse da Sabrina Sato, a gente pensa que esse corpão não precisa de tratamento, mas precisa, né, Raquel? É isso mesmo. Venha também que a gente tem a nova lipocavitação, o tratamento da Sabrina Sato. Venha, você mais, linda, feliz e desejada. Muito desejada. E olha, para tudo isso é só você vir aqui na rua. Boa, doutor Ramos de Azevedo, 159, primeiro andar, sala 113. Telefone 2358 9748 ou Unidade Zona Norte, Avenida Roland de Garros. Telefone 3294-2167. Então, gente, vem para cá. Por quê, Raquel? Aqui tem. Olha, tem essa simpatia dessa menina que é demais. Arrasa, gente. Vem para cá, que é que tem e ela vai estar aqui te atendendo também. Então, você vai amar essa clínica. Vem para cá. Obrigada, Raquel. De nada.